Esse vídeo nós vamos revelar para vocês todo o passo a passo, uma função escondida que vai acabar de vez, remover esses anúncios chatos aí que ficam no seu aparelho smartphone, tranquilo? O procedimento aqui é um depende do outro, então é interessante que você faça aqui na calma, na tranquilidade, a gente vai detalhar tudo sem pressa para que fique bem explicado e você remova aí. Vamos diretamente ao assunto, beleza? A gente vai vir aqui em configurações, primeiramente, deixa eu voltar aqui, clica em configurações. Clicando aqui em configurações, a gente vai clicar aqui no Google, beleza? Nessa opção aqui do Google, tranquilo? Então aqui já vai revelar para a gente o seguinte detalhe, logo aqui de cara a gente vai ter aqui essa opção que seria os anúncios, a gente clica logo aqui nessa opção. Aqui já mora um grande segredo, 40% aqui, na verdade quase 50% dos anúncios já estão aqui que a gente vai eliminar, beleza? Essa função aqui, desativar a personalização de anúncios. Instrua os aplicativos a não utilizarem seu ID e publicidade para montar perfis ou mostrar anúncios personalizados. Então aqui a gente vai deixar ativada aqui essa função, clica em ok e você já vai eliminar aí quase 50% aqui dos anúncios. Agora vamos agora para as outras etapas aqui do procedimento, beleza? A gente já pede que se esse vídeo te ajudou aí, você já compartilhe, beleza? Para ajudar outras pessoas a remover também. O segundo passo da gente é bem básico aqui, a gente vai procurar o Google Chrome. Se o seu navegador seria o Google Chrome, então a maioria dos aparelhos tem aí o Google Chrome como navegador principal, aqui você já vai clicar aqui no Google Chrome. na verdade você vai voltar aqui, você vai clicar e segurar, clicar e segurar, pronto. Depois que você clica aqui e segura, você vai apertar aqui nesse izinho aqui, que seria informações de aplicativo, você clica. E ele vai logo aqui para essa parte da gente, isso aqui é bem conhecido, muita gente já sabe, tranquilo. A gente vai agora para o segundo passo, para depois ir para o terceiro, que é a parte final, que é uma das partes mais importantes para você remover de vez aqui esses anúncios. O que é que você vai fazer? Deparando com isso aqui, você vai vir aqui em, deixa eu só ver aqui, armazenamento. Você vai fazer aqui a limpeza de cache, que é o principal para qualquer tipo de situação que já esteja aí no seu aparelho, causando esses anúncios chatos, ou até mesmo questão indivíduos. Então aqui você vai clicar aqui em limpar cache. Pronto, muita gente acaba até utilizando a limpeza de armazenamento, mas isso acaba tirando e removendo o login e senha, e a gente não vai indicar agora nesse momento. Agora você só faz só a limpeza de cache, que aí fica tranquilo, você não vai ter nenhum tipo de problema em relação a isso. Agora a gente vai voltar, a gente vai clicar agora aqui no Google Chrome, vai clicar aqui nesses três pontos, que fica aqui do lado, e a gente vai vir aqui nessa opção aqui, que seria de configurações, tranquilo? Então a gente vindo aqui nessa opção de configurações, a gente vai vir agora nessa opção aqui, deixa eu ver. Tem duas formas de a gente verificar. A gente vai vir aqui em configuração de site, a gente vai vir aqui, deixa eu só ver aqui. Vamos lá, deixa eu, acho que eu passei aqui sem querer. Conteúdo protegido, deixa eu só voltar, pronto. Aqui seria, aqui ó, anúncios, a gente clica aqui em anúncios, e como vocês podem ver, essa função aqui é muito importante, né? É uma função aqui decisiva para que a gente possa resolver de fato aí o problema. Como vocês podem ver, essa função aqui está desativada. O interessante é deixar essa função aqui ativada para você justamente bloquear anúncios em sites com publicidade invasiva ou enganosa. Então aqui a gente vai conseguir de vez aí solucionar esse problema. A gente vai deixar aqui ativada, a gente agora vai voltar. Depois que a gente voltar aqui, você já vai ver que o seu aparelho já vai estar sem anúncios, totalmente removido e sem essas situações. Outro detalhe importante, a gente vai estar revelando aqui no próximo vídeo. O link a gente desse próximo vídeo vai deixar aqui na descrição como também no primeiro comentário. E a gente vai estar publicando aí no nosso segundo canal, que o link aqui está também na descrição para que vocês possam assistir exclusivamente mais vídeos como esse. A gente já pede que você compartilhe aí com seus amigos essa dica para estar ajudando eles também a remover todos esses anúncios, tranquilo? Então espero ter ajudado.